Bom rapaziada, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, hoje eu tô aqui no All Star, porque eu vim mostrar meus novos personagens, meus novos mega raros aqui de Halloween no All Star Troy Defense, beleza? Eu tô com alguns mega raros aqui, mano, olha o Kakuzo velho, eu nem acreditava que tinha um Kakuzo aqui, e ele também, deixa eu aumentar um pouquinho o som, ele também tem evolução, pois é, uma coisa que eu não sabia, mas sim, ele tem evolução. Não, por uns 6 estrelas, eu nem sabia disso, temos aqui também esse cara, parece o Zoro, esse daqui é o Ichu, o Ichu, o branco, eu coloquei a bomba aqui pra gente ter um pouquinho mais de dinheiro, tem aqui também o Vegeta, que é o vampiro Vegeta, né? E tem esse personagem aqui também, que eu creio que seja o Isshiraya, tá bom? Não tenho tanta certeza, só que a gente vai testar todos esses personagens pra ver o que que faz, e eu quero muito testar o Kakuzo, mano, porque é um personagem assim, que não tem aqui no jogo, que não é só skin, e sim um personagem. Então, bora lá, vamos colocar logo o primeiro personagem aqui, a gente ainda tá na onda 3, e eu vou colocar o... eu acho que eu vou colocar esse personagem aqui, que eu acho que é o Zoro, só que eu não tenho tanta certeza, então vamos colocar ele aqui, e beleza. A animação tá ativada... tá, eu não sei se é o Zoro, eu tô muito confuso, só que ele faz um corte ali, né, meio que um corte de ar ali, e tal, mas é... tá, por enquanto eu não sei se realmente é o Zoro. Olha só, o Zoro é esse daqui, ele tem... mano, é o Zoro, velho, não é possível, olha as espadas, olha as espadas, pá, beleza, olha aqui as espadas, mano, é o Zoro, é o Zoro, mano, se isso daqui não for o Zoro, eu desisto, velho, eu desisto, não é possível esse personagem ali não ser o Zoro. Mas tá, vamos dar os upgradezinhos aqui, beleza, a animação dele é simples, né, olha só, a animaçãozinha dele é simples, e ele ataca somente um personagem, olha lá, ó, ele ataca um personagem da 17 damage, é, né, então... Nossa, acabei dando upgrade no personagem ali, sem querer, e era pra ter dado na buma, beleza. Na real, nem o Paul personagem ainda bem, e olha só, rapaziada, parece que ele vai usar o estilo 2 espadas, né, o próximo upgrade. Então, acho que sim, é o Zoro, não é possível esse personagem não ser o Zoro. Comenta aí, rapaziada, se eu estiver errado, me desculpa e comenta aí, beleza? Bom, agora eu vou começar a dar os upgrades aqui pra ver como é que vai funcionar, ó, 472, dei um upgrade aqui, nossa, ficou com 1 de vida. Dei um upgrade, ele tem cerca de 3 evoluções, bacana, tranquilo. E dá 24 damage, item de ataque 2, que é muito bom 2, e a range dele é ruim, que é 14. E também aqui ele ataca um personagem, mas agora ele tá segurando duas espadas... Mano, esse daqui é o Zoro, e caraca, a skin dele tá bacana, hein, a skin de Halloween tá top. Olha só, o personagem já tá chegando aqui, depois eu vou colocar mais lá na frente. Olha só, é a mesma coisa, tá, não mudou nada, vamos aqui, ó, agora eu estilo 3 espadas, é, é o Zoro. Espadinha na boca, você já tá ligado, é o Zoro, e não mudou, o ataque dele não mudou, permanece a mesma coisa. Ó, agora aqui mudou, aqui mudou, o ataque agora mudou, ele dá 53 de damage, item de ataque 2 e range 18. Fechou, é, é, né, é, poderia ser melhorzinho, mas tá. Vou colocar o Vegeta Vampiro aqui, que eu acho que também só vai mudar sua skin. E esse Vegeta aqui, eu não sei se ele é 5 estrelas, mas ele dá bastante dano, 432, level 1, que isso. Vamos, ó, vamos aumentar mais um pouquinho aqui, tá dando 672 de damage, item de ataque 3. Vamos só dar os upgrades até ele dar uma meio que uma evoluída, mudar um pouquinho de ataque. Ele tá dando 1296 de dano, item de ataque 3 e range 16. O ruim desse personagem aqui é a range, o AOE dele e, é, o damage até que bacaninha. Agora vamos dar o último upgrade, ele vai mudar o ataque, ou é pra mudar? Tá, tá, ele não mudou o ataque, eu fui, eu fui enganado. Então tá, né, mano, já que não vai mudar o ataque, deixa eu ver aqui se esse Zoro vai conseguir levar esses personagens. Eu acho que sim. Agora deixa eu parar também de esquipar as waves aqui, senão vai acabar dando ruim, porque já já vem os aéreos. Tá, a gente colocou o Vegeta Zama aqui. Agora deixa eu ver outro personagem, o Ichigo, rapaziada. Vamos colocar o Ichigo aqui. O Ichigo, cortezinho básico dele ali, 1 segundo, o damage dele é alto, hein, 300, caraca. Tá, vamos dar o upgrade, 525, 525. E agora esse daqui, acho que ele fica full E, se eu não me engano. Deixa eu ver, acho que ele... Nossa, calma aí, deixa eu vender esse Vegeta aqui. Fechou. Olha só, esse Ichigo, ele dá 2.100 de dano e o time de ataque dele é 1. Mano do céu, que isso? Rapaziada, vocês estão entendendo isso daqui? Ele é full E, o que acontece? Os personagens que tá... Eita, calma aí que eu tomei dano. Calma aí que eu tô tomando dano. Calma aí, eu vou ter que colocar um Ichigo aqui atrás. Colocar um Ichigo aqui, level máximo. Beleza, maximizei. Mano, esse Ichigo, ele tá muito bom, velho. E muito roubado. Fechou. Personagem roubado. Roubadão, mano. Aí vocês perguntam, ah, Mad, por que você tá falando que ele é roubado? Level 1, ele dá 2.100 de dano. Ele é full E. Então, todos os personagens que estiverem aqui, ó. Ele dá os 2.100 de dano. Tempo de ataque 1. Olha isso, imagina se ele tivesse level máximo do jogo. Vocês imaginam a força e colocar uma Fire Rage Orb. Vocês tem noção a força desse personagem. Ele é muito roubado. Muito. E não é caro de colocar ele em campo. Isso que é bom. Olha só, 525, 525, 1260. Pronto, coloquei ele em campo. Muito top. Ele é muito, muito top e muito roubado. Comentem embaixo o que vocês acharam desse personagem. Eu achei simplesmente roubado. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Olha isso aqui. Mano, ele é muito, muito roubado. Muito quebrado. Agora vamos colocar o Kakuzu, né, mano? Vamos testar esse personagem. Eu vou colocar ele aqui. Beleza, vamos ver. Opa! Estilo raio aqui. Estilo raio na área. Tá, ele tá dando 750 de damage. Tempo de ataque 6. Ranges 15, né? Nossa, eu ia falar 50. E ele tem aqui o novo AoE. Que é bem grande, por sinal. Então, bora dar o upgrade aqui. 450. Ele tem cerca de 4 evoluções. Ele tá dando já 1500 de dano. Vocês têm noção que é 1500? Tempo de ataque 6. Que é ruim. É ruim. Não é tão bom assim. E a range dele também é 15, que é ruim. Então, agora eu vou dar o upgrade aqui. Vai aumentar 800 de dano. Ele tá dando 2300 de dano. Tempo de ataque permanece. E a range também. Tá. Dê mais um upgrade. E olha só. Ele tá dando 3200 de damage. Tempo de ataque e range também permanece. E no último upgrade aqui, custa 1000. Só vai aumentar mais 1000 de dano. Então, ele vai ficar com 4200. E o tempo de ataque vai permanecer. E a range também. Então, não compensa deixar ele por aqui. Vamos colocar todos esses personagens aqui na frente. Eu só abaixar um pouquinho o volume aqui. Porque é muito alto. Ah, e faltou esse personagem aqui também, né, véi? Calma aí. Faltou esse personagem aqui também, não. Eu testei ele agora. Ele dá 143 de damage. Tá. Vamos dar o upgrade aqui até ele mudar de ataque. Eu gosto quando o personagem muda de ataque. Opa! Ele usa o estilo Jutsu Bola de Fogo. Quem será, mano? Eu acho que esse cara aqui é de Boruto. Eu não tenho tanta certeza. Ou é o Jirai ou é o Boruto. Ou o personagem de Boruto, na real. Ó, agora aqui ele muda de ataque. É um Rasenga. Beleza. Ele usa o Rasenga aqui. O damage dele não é tão legal. É assim, igual os outros personagens. Só que a range dele é 41. E o tempo de ataque é bom. Então, ó. Vamos dar mais um upgrade. Que aumentou muito a range. 56. Tempo de ataque 4.8. Que é bom. Muito bom. E o damage 1. E o damage 1.606. Fechou? Agora, olha só. Vou dar o upgrade aqui. Custa 1.575. Dei o upgrade. Mudou o ataque agora. Agora é um Rasenga de fogo aqui. Parece até um ataque do Scanor. E agora eu vi os aéreos. Complicou. Mas tá. Vamos dar o último upgrade aqui. Dei o último upgrade. Ele tá dando 4.356 de damage. Tempo de ataque 4.8. E range 91. Que a range dele é muito boa. Muito, muito boa. Mas tá. Agora vamos colocar todos os outros personagens aqui, ó. Tudo level máximo. Beleza. Tudo level máximo. A Buma não precisa, né? Vamos colocar aqui também. Eita, eu tô sem dinheiro. Eu tô sem money. Vamos ativar o auto skip aqui. Antes que esses personagens vá lá na torre, mano. Bora lá. Juntei um pouquinho de money. Juntei um pouquinhozinho aqui de money. Colocar o Ichigo. Que o Ichigo não custa tão caro assim. Maximizei também o Ichigo. Infelizmente também ele não pega aéreo. Nenhum desses três personagens aqui pega aéreo. Que eu já ia colocar ali pra derrotar aquele personagem. E eu só preciso tirar esse meu personagem aqui. Eu preciso que ele derr... Ah, 24 também, mano. É, mas eu vou deixar derrotar só pra mim conseguir o money, né? A grana. Aí, ó. Derrotou. Nice. Vamos vender ali. E agora vamos colocar o Zoro aqui, ó. Vamos colocar o Zoro. Coloquei o Zoro. Fechou. Vamos dar o upgrade no máximo. Que o Zoro é 3 upgrade. E ele também não pega aéreo. E agora o último personagem nosso aqui. O Kakuzu, né, mano? Vamos colocar ele aqui level máximo também. Que eu acho que nem vai ter como. Só se eu vender a minha Bulma ali. Minha Bulma vai dar uns 1.200. E ele ainda falta 2 upgrades. Aí, ó. Vou conseguir o dinheiro agora. Beleza? Eu vendo lá. E pronto, rapaziada. Evolui todos os meus personagens. Mad, qual os personagens 5 estrelas aí? Seus mega raros. Pelo que eu vi, se eu não me engano. É o Kakuzu. E também esse personagem aqui. Que parece com o Jiraiya. E esse Vegeta. Eu acho que ele é 5 estrelas também. Eu tenho quase certeza que ele é mega raro também. Porque o outro lá é mega raro. Então, talvez esse daqui também seja um mega raro. 5 estrelas. Mas, bom, rapaziada. Vou deixar o vídeo por aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra não perder as notificações de mais nenhum vídeo. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau.